Salve, salve minha quebrada! Ô, quantas vezes você já não tava na sua infância aquele Super Nintendo e aí você ouviu esse barulho? E aí de repente você vai ganhar aquele round de soco porrada bum! E quantas vezes você já não viu isso aqui? Aí você vai dar dois pra trás um pra baixo, rola e ruga e pum! O Fatality perfeito! Hoje o vídeo tem tudo a ver com isso! Se você gosta de ver aquele Fatality perfeito, cola aqui com nós no Rimas Elaborado, já desce aquele like aí meu mano! Que não é pra qualquer um não viu? O bagulho é muito louco, bora de o Klinga aqui é a favela, eu sou a vez forte do jato e se muito me envelhe muito eu sou os meus pais, casa de invento o ensino samurai, já quando o cara causa o seu fim, a raça de Takano, que a alma do guri aí, isso de losão elabora, batata, batata batata, 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 batata e isso de abora, boca quase, total e o que que tá no início, a casa do final É hip-hop e o Sid não arrega, e esse aqui é o MC Biel, depois da pedra Vem daqui você parou, tudo bem parceiro que o rap não é teu lar, não tem caô É desse jeito, você manda 10, eu mando 11, tá aqui o MC Guimê que não passou cenoura e bronze Se é pra rimar com o Drekka, eu sou cruel O sonho dele era comer Anitta, mas ele deu, foi pro nego do Morel Tu me matou, o jurado é a prova de que a ideologia não perde pra piada boa Esse aqui é o bagulho, irmão, você tem que ser artista com ideia na mente, não somente um piadista Cala a boca, seu mané, a desgraça da mente é minha, então eu falo o que eu quiser Cala a boca que tu manda mal, no olho, olho no olho porque eu morro de medo de pegar tuas da ST mental Tenta compreender que o sítio já chega pesado te dando uma aula de R.A.B. Você vem falar de praia e aí é treta, pude ir pra praia, mas fiquei no quarto estudando e fazendo letra Cê é bicicleta, eu mando assunto instrumental Cê pode correr na bicicleta, mas cê é corrupto e tá do jeito que só dá pedalada fiscal Bicicleta, gordinho, você faz meio Do jeito que cê é, não aguenta levantar perna pra dar goleio Então, cê fica a sua zona nessa levada, falou de bicicleta, toma caixa e caixada Subestima o gordinho, é que vai virar presunto, se mosca, ando com a mim, leva a sua bike junto E ainda sai levando o grau, não mexe com os gordinho, que os gordinho é os mil grau Leva a minha bike junto, nas ideias no inverno, precisa da minha bike, quer uma com a cada perna Então agora eu vou botar, já que cê quer vir na idade, eu quero um fã Mas é de estrela, vem comigo mano na batalha, agora eu sei que você vai virar meu fã Hoje a Juli tá no um pique do capeta, pode me chamar de luz e ver a estrela da manhã Tô de barra, faço rimar na hora, eu vim pra te matar Estrela do amanhã eu penso hoje, como que é estrela do amanhã se o cut te mata hoje Me mata hoje, sabe que eu chego, eu te mato com a foice Irmão, Lucifer do improvisado mata hoje, como é que não tem que te matar até no seu passado É isso não, cê não é competente, como que cê paga de Lucifer contra o Kant com as rimas quentes Aí, garota, você não é competente, é Luciferzinha que hoje senta no tridente A sua rima é quente e cê é sem educação Eu vou te matar, ponto de abolição, cê não entende mano Você é um vacião, a sua rima quente no inferno é ponto de abolição Só que cê ficou nervoso, pode pá, quer ataque, quer massagem, então cê vai para o spa Moro Tô na luta, tá chegando agora, mantenha a sua conduta Essa é a disciplina, se cê tá se doendo, sai da batalha de rima O que é que aqui é ataque e resposta Mano, e por isso cê só tá fazendo força Você não desmereceu, então sua mente trava Cê vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras Então se eu sou jogado, eu sigo em seu discreto Aqui não é batalha de trio, meu papo é reto Só que mano, isso daqui é cultura Da última vez que eu sustentei o grau que perdeu a postura Aí, cala sua boca, você só grita rima, a neprosa Que postura, meu pai perdoado e minha mãe orgulhosa O que é que fala de família ser nóia? A minha mãe morreu, eu removido e hoje meu pai me apoia Que pena, meus pésames, eu lamento sem sequela Então tenha postura pra cê dar orgulho a ela Cê vai ligado, porque esse é o que eu falo Eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz A cada vez que eu rimo, a estrela da minha mãe brilha mais Salve, salve aqui favela Eu tô rimando na aldeia, meu parceiro agora eu faço parte dela Fala que o yoga xerabólogo, você cante O novo amiguinho do pré dela Ei, cala na visão, não faz seu mistério Parceiro agora deixa de falar Você tá ligado, faço rima na hora Meu mano, a sua rima foi van Te atropelo com o van Aqui critico o cara, depois pede foto de fã Sério, para de gritar, mano, é ciladainha Tá gritando tanto que eu achei que tava batalhando contra a Jessiquinha Nossa, que engraçado Só que eu mando na batida Eu passo o cristal e calma a rapaziada Que eu tô de cabeça erguida Ele fala da agressividade Só que agora eu mando na parada Agressividade, esse é meu estilo Se eu é trocadilho, eu nem falei nada Ei, ei Não tem que falar nada mesmo Não rima esmo Mano, arranca sua alma Você grita, galera Enquanto o cante te mata na calma Cada um vou comprar iá Sabe por que eu tô à frente? Tá nos luz? Acho que não Eu aprendi, eu aprendendo porrada Por isso que eu tô lá na escuridão E mesmo assim Sabe por que eu sou melhor que você mandando a rima? Porque a luz é que te cega A escuridão é que te ensina Porcaria, inspiração Sabe que eu nunca deixo a ex No porcaria, inspiração Aipado, lixo Que se acha, dane-se Uma mãe ainda mesmo Eu, sopa Referência para muitos Odiado pelos outros E é por isso que eu fiz O nome do Duque é comum Só ser ligado é meu rosto Ok, ó Deixa eu Só te dizer Tudo que cê sabe falar Nó batalha Sobre você Você e você Sabe qual é a diferença Do que ele que tem Poder Aqui por nós Esse cara É o conceito do Eu falo por ti Eu falo por nós Eu falo de você De você De você De você Sabe que agora Se ficar em pau Eu falo de você Dele também De mim Porque pra mim Hip Hop é um som E do ladinho Eu tô sendo com essa Mano agora Não deixa a ex MC que só fala Pro lanche No final vem de rap E morre por si mesmo Hype Só fala essa palavra Na moral Só rima é ruim Vou te mostrando Meu mano Como é que eu acabo aqui Devagarzinho Só que agora Vou te batendo Provando o quanto Você é ruim Ele fala tanto dele Pra você ali não Pro pique em baque Hoje é MC Gritando Dudu Meu Dende 10 0 27 Eu boto pra todo canto Porque se não fosse eu E meus mano Trampando Você não saberia Onde fica o espírito santo Ei Vem se o cara Eu falei que é MC Mas até vai ser a noite Ava que escuta Só nesse momento Vocês podem até não concordar Só que nesse cara A geral riu Não esquece que se não fosse A cena de São Paulo Não tinha rap no Brasil Essa aqui é a verdade Palazzo Sabi que agora Eu vou te explicar Pode exaltar seu estado Mas tudo que você tem Hoje vem de lá Mano tá ligado Agora na rima Sabi não é meu mano Que você vai tomar capote Thiago, Leozinho e o Krauk Três parceiros meus Não chamaram um Vai ser mais forte Vai não falar sua boca Que sua meta é ter like Que MC mais forte Pra você parceira MC Com mais hype Cê entendeu Essa aqui é a puta mano Eu chego aqui Eu tô te dizer Cê é que contra MC De verdade Vai rodar nas ruas de SP É isso que os MC Menos famosos Não conseguem entender Se os cara que tem hype Tá crescendo ganhando grana É porque fizeram por merecer Para de ser f***o Cê vai ficar falando merda dos caras Sendo assim Cê vai lá Seu MC falido Não Eu acho que não Tem gente que conquista Memo e não mete louco Só que tem mano Que soca esse mano Quando na batalha Já tá lá da mina dos outros Isso é escravo Cê tá ligado Isso eu não apoio Eu posso entender Mas o meu precedência Cê tá ligado Que eu nunca morro Cê já tá ligado Mano eu vou chegar agora Mandando um improvisadinho Falando em falar da mina dos outros Sua rima é mais que outra Que a atitude do guia Sabe por? Ele Ele perdia Mira pro Bob Já vou te explicar A pobre da aldeia Aquele que vai lá apresentar Você perdia Mira pra ele Me manda agora Eu sou a Esmo Você já perdia Quando ele era careca Agora que ele colocou Cabelo humano Agora que vai perder mesmo Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão É Mano eu sou a FIBA Vão, vão, vão Não te importo Meu parça Tá ligado Mano que eu passo Pro salimão Agora cê sabe Mano que caminha Esses dois eles me fiquem Pé de mina Agora eu entendi Porque o apelido deles É mãozinha Então vamos explanar Que vocês Faz na batalha Mano A sua rima é horrorosa É minha chata mina Para o Bob Cê pede mina Para a venenosa O cara é conhecido Como o mãozinha Antes o vinho Perdei mina Para a venenosa Do que chegar na outra E abraçado com a Jessiquinha APor Vão, vão, vão Mamo Vão, vão, vão Vão, 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 vão Só que esse cara Sempre perde a namorada Mano com certeza Cê sabe que agora O disco eu acho Ele lança a nova música Suco de fruta Mas perdeu a namorada Para o golpe baixo Vem, ô, 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 ô Venho falar que eu sou caduflado Não é caduflagem, é cavaleão em qualquer lugar pra dar pitado Ae, o estado que eu cadesse Mano, eu tô ensinando matemática e talvez se não esquece Sabe como eu faço seu fim? Ensino a matemática, zero round pra você e dois pra mim Eu era bom no meu bike, que falta de postura Sem maldade esse mano não deve estar pela cultura Era só se avisar sem estresse Mas vem que ia me avisar que você é o croque doдо Go, lo, 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 lo Mentira que eu tô Olha só, no pipe Me disseram que esse mano aqui é puta de hype Vou arrastar a minha cara, eu faço rima Eu sinto o tipo que faz de tudo só pra ter o arrastar pra cima Fala de banana, essa foi quase Eu me escorrego na banana, mas o teu flow merda escorrega na base Então tem que entender que tu não encaixa O menorzinho engole a arrogância e não se acha Você fala que vai me mandar pra puta que pariu Eu te mando ler um livro pra ver se tu evoluiu Mas mesmo assim, parceiro, eu vou falar Você vai fazer corrupção Aê parceiro, você falou que eu tô deslizando Aqui na base tem o tabaco no chão, tô jogando Mas o relato, vou te explicar Eu vou chegando agora aqui no beat pra informação Tá só pedindo pra mim o meu livro Tá no museu Eu não li o livro, eu mesmo escrevi o meu Eu tô falando na parada Sigo aqui rimando na rima improvisada Falar pra me lavar a louca, eu boto em brasa Não sou a lavoura louca como limpo toda casa Você para de ser coneta Aê meu bora, eu tô aqui tranquilo Mas falando a verdade, eu não tenho sucesso Você perdeu duas vezes por ser um sucesso lá na trivade Eliminado na final, duas vezes na alternada E veio querer falar de mim Me diminuir na improvisada Vem falar que eu não como mulher, meu mano Tranquilão, você foi comigo e na broxó E ela falou que além de você, eu sou o peru da minha vacilão Aê meu bora, eu não paro, agora você tá fudido Atrás do mato, do cigarro Aê meu papo é reto Mas eu não pai, viu o dedinho assim É o piocho do Gietari Aê meu papo é reto Eu sou só carinho, você é o vacilão É o seu bugule Vacilinho Vai tomar na sua bunda Se liga, meu mano Freestyle que eu sou eleito O rap agrega a todos Não sei o porquê do preconceito Aê meu papo é reto Que é sempre brincadeira Atrás do mato, eu sou a Abra do leveira Aê Se liga na vida, meu mano Você não come a Marquezine É um trouxa, fudido E tá vendendo até os gine Se liga na pista Que arrima respercute Você tá de morango Seu cozinho tá ardido de frutas Ah, cala a boca E vai tomar no c... Eu sou misera Vendo fino e nunca pedi um real pra tu E na casa do caralho Tu tá no Ciará Ele deu na rede Eu bebo a cachaça E é você que toma em gol Eu me dedo Ela me aguardo Com a sua irmã Eu faço é o menor Você tá bem É bom start Com a sua bunda É os carrinhos Do Mario Kart Tamo junto Mas nós vamos direto aqui Pra nossa lista dos salves Porque isso é muito importante Pra gente Porque é o seguinte, mano A gente é mesmo rapper Entendeu? A gente faz rima E às vezes a pessoa julga a gente Só por causa das nossas vestes Mas como isso tem que acabar A gente vai mandar um salve aqui Primeiro pro Lucas Prestes Vamos que vamos E espero que conteúdo Pra nós nunca falte Depois dele O salve é pra Nath Obrigado aí Fique com a gente aqui no canal Sempre com aquele sentimento caloroso E não deixe que congele Até porque depois da Nath O salve vai direto pra Priscila Kelly Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui é mais um vídeo Da onde? Obrigado Quebrada É nóis Até o próximo vídeo